Salve, meus lindos, pra quem não me conhece, sou o Shig, e pra quem me conhece, eu também sou o Shig, beleza? E hoje eu tenho pra vocês uma gameplayzinha brabíssima do Giamago, cara, o famoso Giamgalo na Jungle, cara Ele é essa continha dele aqui, ó, Perfect Timing, vamos ver ele fazendo a Jungle e vamos ver o que ele tem pra oferecer pra gente, beleza? Ele tá vindo aqui de chuva de lâminas, impacto repentino, globos oculares, caça incansável, lenda da espontaneidade, golpe de misericórdia E está vindo também de Ignite e Smite, velho Vamos ver aí, rapaziada, vamos ver, vamos ver o Galo em ação, fechou? Meus lindos, tá lembrando pra vocês que eu faço live na Twitch todos os dias, Twitch TV Barra Chigo Tá rolando dois sorteios de R$500 na minha live, você ganha R$500 por me assistir E eu sempre aviso quando eu estou online no meu grupo no Facebook, vou deixar meu grupo no Facebook aí na descrição para os senhores, fechou? Quero lembrar também que nesse mês de dezembro agora, cara, começou a pré-venda do meu curso Mano, valor de uma pizzazinha, beleza, aproveita e compra na pré-venda, que tá mais barato na pré-venda E também, cara, as primeiras pessoas que comprarem vão estar ganhando uma análise, tá bom? Vou sortear uma análise, vou ver direito o que eu vou fazer Mas, mano, as primeiras pessoas, as dez primeiras pessoas que compraram vão ganhar uma análise E o restante eu vou estar sorteando, eu faço alguma coisa maneira Então, mano, preço acessível, conteúdo maneiro Me chama aí na DM, no Twitter ou no Instagram Ou no Facebook, ou no e-mail de contato, que eu te passo todas as informações Fechou? Vamos ver aqui em ação Eu só achei estranho que o Giamago, ele não começou com o melhor start de Chaco, né? Tipo, tem start que dá pra você fazer que você faz mais rápido o campo e tal Até porque eu acho que ele não tem muita maestria de Chaco em questão, né? Mas, tipo, existem listes mais rápidos, né? De se fazer do que, tipo, três palhacinho galinha Mas vamos vendo aqui Depois eu vou trazer... Vou fazer o seguinte, rapaziada Meta pra vocês aí de 300 likes Se vocês conseguirem meter 300 likes no dia de hoje Quando bater 300 likes, eu trago pra vocês o Top 1 Chaco World Pra vocês poderem fazer um comparativo Pode ser? O que vocês acham? Mas ele foi esperto, né? Ele saiu da base com uma Trinkt Já botou a Trinkt Possivelmente ele não vai quebrar a Ward, né? Ele vai deixar aí Ele botou a Trinkt Tipo assim, a Evelyn suspeita que ele roubou o Blue Mas ele não sabe ainda Como é que ele vai fazer? A Evelyn fez aqui os três campos e tá subindo ali em direção ao Blue Espala só... Não, deixou pra lá, não Olha, ele não quebrou, tá vendo? Não tirou a Ward Pra que ele não tenha muita visão Ele tá level 2 Mas já vai encaixar aqui o Gank Top Cara, engraçado que os caras tomam, né, mano? Tipo... O Winter Boy tomou o Gank, velho Tá level 3 Beleza E nice, mano Linda bola Ainda vai ficar com o Aronguejo aqui do Top, né? Coisa linda, rapaziada Coisa linda, coisa linda Coisa linda mesmo Vamos vendo aqui Aronguejo aqui já foi iniciado Lembrando que o... A box do Chaco Ela dá... Dá fear, né? Então, tipo, por isso Que ele consegue tirar A barreira do Aronguejo Eu acho que todo mundo já sabe Existe alguém aí que não sabe disso? Que, tipo, o Aronguejo agora Ele tem um shield E quando ele tomou algum tipo de CC O shield Quando ele tomou Fizz, né? Era o enraizamento O shield, ele... Tipo, ele é destruído Acho que todo mundo sabe disso, né, rapaziada? Tem alguém que não sabe? Enfim, o Giamago fez aqui agora Os campos aqui, né? Garantiu aqui O blue dele A Evelyn tá indo lá Gankar no Top Você não sabia, Scary Crow? Vamos ver O Giamago tava fazendo campos Mas ele cancelou o campo No meio do caminho Porque tem duas kills aqui Free no bot, tá vendo? É, não vai dar pro Giam matar esse aqui, mano Ou vai? Nice! Nice, tá vendo? Então, ó Deu pra gankar? Cancela o campo de imediato Vai gankar Que é o dele do Dolly, tá ligado? Esse pai ainda vai roubar aqui os golems Dá tempo, família? Acho que dá, hein, mano? Ele tá deixando Ele vai smitar, óbvio Já vai smitar a insta Ele tem que smitar na real, né? Perfeito Smitezinho E o melhor de tudo É que a Evelyn não roubou Não roubou os golems dele Beleza? Então vai ficar free isso aqui Nice Ele vai vir aqui pra agora Ó, nice Linda a leitura do Giamzinho, mano Olha isso Nossa Nossa Nice Veio muito bem, tá ligado? Ele sabia, né? Que a Evelyn Tava no top Que ela ia descer Pra poder fazer os campos dela Inclusive, a gente pode até voltar aqui Se vocês quiserem Pra gente poder ver aqui, ó Por exemplo, ó Ó Tá O que ele tem de visão É isso aqui, ó Vamos lá Quanto que a Evelyn apareceu antes, mano? Vamos ver aqui, ó Rapidão Na real, ó Presta atenção Ele veio fazer aqui os golems E tipo A Evelyn não fez os golems, tá ligado? Então tipo assim Ele suspeita que a Evelyn esteja pela topside Já que ela também não ganhou em lugar nenhum Perfeito Então o que ele faz? Ele faz os golems E ele já se encaminha Pra Zaku Aminas Mas não pra fazer As Zaku Aminas Tá vendo? Ele já fica aqui no mato, ó Tanto que a Evelyn nem tinha aparecido ainda Mas ele já sabia que a Evelyn ia vir pra cá Sacou? Ótima leitura de jogo Então tipo Já conseguiu matar ela Na real Ele que matou, né? Foi Ione Mas já conseguiu matar ela Vai dar um bezinho aqui agora Com o goldzinho ali Já fechou a grevas do Berserk E o martelo de guerra Tá bom? Já tá com 3 kills Enquanto E 2 assistências 5 participações no total Enquanto a Evelyn morreu duas vezes Só tem uma única assistência Uma única participação Né? Então mano O game tá encaminhado pro Jeanzinho Tá encaminhado pro Jeanzinho Rapaziada Antes da gente continuar aqui Deixa eu só dar um pause bem rápido Mas bem rápido mesmo Rapaziada Não pula aqui Fechou? Não pula, não pula, não pula, não pula Só pra falar pra vocês Sobre o meu canal novo 8 Minutos LOL É um canal meu Beleza rapaziada O canal aqui é 100% meu Eu trago sempre 8 minutos De algum streamer Algum youtuber Já tem o meu Já tem do Pimari State Já tem da Iula Amanhã vai sair do DIT Do Hydrogen também Então mano Só gente braba Fechou? Inclusive a rapaziada Que quiser aqui no meu vídeo Entra nele E nos comentários Bota o seu nick Eu vou estar te adicionando No LOLzinho Mas por favor rapaziada Não se esquece de se inscrever no canal Vamos rumo aos mil inscritos Essa semana ainda Vamos lá que a gente consegue Fechou rapaziada? O nick vai estar aí pra vocês Quem puder dar uma moral Tamo junto Beleza? Inclusive quero até mandar um salve Pra rapaziada Que deixou o likezão brabo lá Tadashi, Maurício, Dudinha, Catador Helly Halloween Eric, Zecodex e Tadashi Tamo junto família Vocês são brabíssimo Beleza? Quero lembrar vocês também De se inscreverem aqui no meu canal Rapaziada Por quê? Porque olha isso aqui cara Ó Mano Só 50% da galera aqui Só 50% Das pessoas que assistem o meu vídeo Estão inscritas Os outros 50% assistem Sem estar inscritos no canal Então se inscreve aí Pra você não perder nada Porque eu estou soltando 4 vídeos por dia Fora isso Eu vou trazer todos os top 1 world De novo pra vocês Fechou? O likezinho bom do Gia Mago Tá level 6 Beleza Já deixou a pinkizada aqui Controle de pink dele é muito bom Sempre comprando pinkizada E pá Quer ver se alguém vai passar aqui Ó Ultou né Pra fingir que é o Fingir que é o real Nice Já dá um zone Lascado né Com Nossa Não matou por pouco Nossa Vai matar e morrer Perfeito Perfeito Pera rapaziada Tá numa travada aqui Deixa eu só Fechar um pouco as coisas aqui Muita coisa aberta Fechou Acho que agora vai dar uma melhorada Tá travando pra vocês também Rapaziada Tá um pouco né Pô da onde tá vendo tanto Tanto travado Por que tá travando tanto assim Velho Parou agora? Deixa eu ver o que pode ser aqui Vou tirar o ente ali Será que Melhora? Melhorou agora? Parou agora? Ou não? Acho que agora parou Mais Já vai pra mais um gank O cara O cara ganka Sem parar Uma máquina de gankar O Jeanzinho Vai ver se consegue Pegar ainda A Evelyn na jungle Só que a Evelyn tava no top Ele acabou de ter Visão que a Evelyn tá top Nossa Não Meu Deus So close Mas em compensação A Evelyn agora vai perder Toda a bot side dela Ele não vai conseguir Cobrar muita coisa ali no top Nice O Nice O Matuê careca Monovladmi Tava sem Sem poça O Jeanzinho aproveitou Só que aqui o Jeanzinho Vai gankar bot Nice Ele também poderia roubar a bot side Mas é mais interessante Sempre gankar Se você tem a opção de gankar Foca sempre em gankar E depois roubar Ganca depois rouba Ganca depois rouba Tá ligado? Porque agora Mesmo que a Evelyn Queira fazer a bot side dela Não tem como Porque A bot da inimiga tem pressão Então eles conseguem ajudar o Jeanzinho Se bem que o certo aqui Entre aspas Seria ali Talvez a Evelyn Meter esse Meter aquele arauto ali Né mano O Aronguejo O Arauto Né Vamos ver o que ela tá fazendo Meter o Aronguejo Ver se tem alguma coisa pra roubar Mas não tem nada Mano É Vai roubar os golems Ó Jeanzinho aqui Garantiu No drag Beleza Vamos ver aqui Bolusão garantido Já vai vindo aqui pro sapo Acontecer já tem 12 participações Cara 12 não Desculpa 11 participações Beleza De 17 11 participações De 17 Já fechou o colhedor Será que vai pra buildzinha crítica O que o Jeanzinho vai aprontar aí Família Nice Já pegou Já pegou Uma killzinha Aqui no top Hum Não matou Nice Ignite Então Movendo Nossa Muito dano Mano Cara Tem um W ainda Será que mata Caraca Mano Que dano Nice Jazz Jogou o fino De chaco Nem sei por que o Jean Sabia jogar de chaco Já agancou ali Já fechou Agora Foi B Fechou já o martelo De guerra E agora vai garantir O Arautinho Lembrando que a Evelyn Poderia ter feito o Arauto Naquela hora Seria mais interessante A se fazer Só que ela optou Por invadir os golems Eu não entendi muito bem direito Por que aquela rotação dela Então agora o Jeanzinho Vai poder ainda fazer o Arauto Não vai dar pra atacar o Arauto Em uma T1 Porque já Levou todas as T1 Já pegou todas as barricadas Mas mesmo assim Ainda vai dar tempo De fazer talvez O outro Arauto Vamos ver Eu não sei se vai dar tempo Talvez dê na real O outro Arauto Vai nascer 19h30 É Fica bem pegado Mas se a galera Ficar esperta Dá pra ruxar Dá pra ruxar Opa Ficar de olho Aqui Cadê O que é esse Jeanzinho Meu amigo Nice Dodi Meu Deus Jeanzinho jogou o Finan Só na Só na Só na A gingada Né mano Que eu gosto de chamar isso De gingada Pra quem não sabe Gingou bem Gingou bonito Gingou formoso Uma boa Uma boa Gingada Né velho Uma Gingada Né Entenderam Uma Gingada Fui mal Fui mal Fui mal Vamos ver Nossa Ele tá explodindo A rapaziada Que dano foi esse Meu Amigos Hum Jeanzinho tá morto Pô Mas O que essa Sorakinha tá jogando Não tá escrito E ela tá procurando Namorada Então aproveitem lá Tá ligado Que ainda tá procurando Uma namorada Também Eu acho Pode ser namorado Ou um namorado Não sei Pega a Sorakinha É um Menininho Ou uma menininha Mano Não sei Não sei Jeanzinho vai garantindo Aqui agora Já o segundo Drag do jogo Já tá com A Rautão No mid Que pegou a T2 E quase Pegou a T3 Vamos ver aqui Sapo feito Fechou aqui agora A garra do Espreitador Meu amigo Que isso Explodiu Por que o Chaco não teve Os clones Agora Já uma Tá de Chaco Sim Por que que não teve Os Por que que não teve Os Os clanezinhos Quando morreu Não As boxezinhas Quando morreu Meu Deus Cara Totalmente Burstado Né Family Opa Beleza O que ele vai fazer Aqui agora Vai ser o próximo Passo Do Jeanzito Lo grande Jean Jean Lo maguito Nice Se desviou bem Mas cuidado Só com o super chupão Né Acabou o super chupão Dá pra ir pra cima E o Matuê careca Já pastiu ali Indisparada Pra poder fugir Do Jean O mago Né E parece que ele vai conseguir Mano Joga e joga Matuê careca Coisa linda Matuê careca Vai morrer pra torre Né Nice Tomou Execute O Jean não podia entrar Insta no Matuê careca O careca E matava Se bem que tinha Tinha ult ainda Da Sorak Tinha Mesalche Né Ele foi ali pra Foi pra jogada Menos Esperada Né Diria Nice Nice E o Anizão Jogando Odrin Dias Tá com 21 participações Cara Já dá pra virar Monodiongo Rapaziada Ou não Meus amigos Que participação Que gameplay Galera Tá dando GG Aqui não tem muito Que o time inimigo Possa fazer O Jeanzinho Aqui finalizou Né rapaziada Com 5k 6k De gol De vantagem Da Evelyn Beleza E é isso aí GG Sem tirar Nem pôr Sem botar Nem colocar Fechou Peço pra quem A gente viu Até o final Escrevendo nos comentários Palhaço Amarelo Não esquece Se inscrever no canal Senta o dedo no like Se inscreve lá No 8 Minutos LoL Fechou rapaziada Tamo junto Muito obrigado Por a presença de vocês E os meus mais sinceros Esses singelos Valeu irmão